Esguro encontrei algo intrigante Quase desacreditei e parei por um instante Vivo dentro algo tão sombrio O silêncio, o lugar frio E a mistura de pensamentos conflitantes Buscando entender se algo faz sentido Será que vale a pena desvendar o desconhecido Pra poder mudar aquilo que não nos pertence Viver, lutar ou deixar a mercê do subconsciente Só depende de você acreditar Jamais se entregar ou duvidar Pois nada é impossível Fuja desse lugar vazio E deixe sua luz brilhar E deixe sua luz brilhar Depende de você acreditar Jamais se entregar ou cuidar Pois nada é impossível Fuja desse lugar vazio E deixe sua luz brilha Deixe sua luz brilha E deixe sua luz brilha